Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. É com grande prazer que damos início ao evento de lançamento da Matriz de Insumo-Produto do Rio Grande do Sul, 2008. Trabalho viabilizado graças à parceria entre a Fundação de Economia e Estatística e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, VLDE. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento, professora D'Almir Antônio Maqueque, presidente da Fundação de Economia e Estatística. Senhor Roberto Olindo, diretor de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E senhor Luciano Feltrin, representando o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, VLDE. Agradecemos a presença de todos e desejamos desde já um ótimo evento a todos. A MIP-RS 2008 fornece informações estatísticas que retratam as diversas relações de interdependência entre as atividades econômicas do Estado. O conjunto de dados é fundamental para a formulação de políticas públicas e para a avaliação dos investimentos públicos e privados realizados na economia gaúcha. Para dar as boas-vindas aos participantes e fazer a abertura deste evento, convidamos o presidente da Fundação de Economia e Estatística, a professora D'Almir Antônio Maquete. Boa tarde a todos e a todos os participantes. Uma pausação especial aqui ao Roberto e ao Luciano, que fazem um bom evento. Eu não tenho o que falar, porque é relativamente rápido. Eu gostaria de chamar a atenção, em particular, para... Essa é a quarta matriz que a FIER está lançando. A primeira matriz que a FIER produziu foi de 1991, com a liderança, né, da... Quando ele era presidente na época, era presidente Dilma. Então, assim, a Dilma foi nossa... Quando ele era presidente duas vezes, né, quando ele era que estava naquela casa. A segunda matriz foi de 1998, a quarta matriz foi de 2003, e a quarta matriz foi de 2008. E cada sete anos, seis anos, a gente tem produzido uma nova matriz. E a aula que a gente procurou fazer nessa matriz, de certo modo, perder um pouco de matriz de 2012, foi a FIER, produzir, ter que ser capaz, finalmente, absorver a tecnologia, a técnica, né, de produção de matriz. Evidente, né, de a colaboração do IBGE, que é a Secretaria da Fazenda, que transforma os dados, e o IBGE também, que transforma, boa parte das duas programações que a gente utiliza, vão ser fundamentais, e a gente tem essa colaboração, que não existe mais o IBGE. Eu vou falar aqui sobre, no caso do IBGE, que vai ter o debate, novas, a meta, o que mais a frente, né, e eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento, né, gostaria de começar a agradecer, em particular o IBGE, o IBGE, tem sido parceiro, não somente dessa matriz de 2008, mas nas matrizes anteriores, o IBGE também foi parceiro, a gente também apoiou, a gente tem que ser curso do IBGE, mas tem muito as matrizes, não tem muito essa matriz, mas tem muito as matrizes anteriores, então, a gente tem que ser um parceiro tradicional, na elaboração das matrizes, de matéria. Também gostaria de agradecer o IBGE, também nas matrizes anteriores, mas deitaram no matrizes, sem a colaboração do IBGE, por uma instituição fundamental, para a colaboração dessa matriz, que dava anteriores, hoje mesmo de manhã, eu estava conversando com o Jorge Afunso, e ele estava lembrando, da primeira matriz, de como chegaram as informações, do IBGE aqui nessa, chegaram em papel, chegaram em computadoras, e o trabalho foi de classificar, e organizar aquelas informações, na IBGE. Gostaria de agradecer também, agradecimento particular, a CEPAS e a Receita, do Estado, da Receita Estadual, também sem a parceira, com a colaboração, na Receita Estadual, também não peguei nenhuma das matrizes, acho que já sei exatamente, esse é de parceira, ao longo desse período, aqui na inauguração dos matrizes, realmente, ao longo, acho que desse programa, tive uma relação muito boa, com a CEPAS e a Receita Estadual, vamos agradecer o nome de pessoas, que estiveram envolvidas, ao longo desse processo, talvez eu esqueça, ao longo de alguma outra pessoa, que eu quero dizer, minhas desculpas, então, agradecer inicialmente, as pessoas da cidade da casa, ao Flores, ao Martinho, ao Rodrigo, à Carolina, ao Jefferson, ao Fischer, ao Vinicius, e ao nosso cabelo, todos contribuíram, a ordem, como eu li aqui, não tem referência, a ordem de contribuição, na elaboração da matriz, mas agora, a gente chegou, no papel da matriz. Em DGR, eu poderia ser, ao Roberto, ao Fred, e a no Xana, todos colaboraram, também, na elaboração da matriz, e o BFDR, eu gostaria de agradecer, ao Carlos, que foi ele, que foi o ministro do Ombro, no Conecom, ao Maurício Moçadinho, ao Certo Puro, e ao Luciano, que os pais também colaboraram, aqui, na coleção da matriz, na receita, eu poderia, eu poderia fazer um merecimento especial, a Letícia, a Letícia, a gente, a gente, ela participou, nesse processo, a faixa e os dados, aí, eu queria toda a divisão, discurso, por nome, da receita, todos os nossos colaboradores, dos colegas, dos colegas, dos colegas, dos colegas, dos colegas, nesse projeto, e em outros projetos, aqui, na fundação. Bom, acho que era basicamente isso, como tu tinha dizendo, agradecer, dizer que esse é um momento de alegria, são quatro anos, de trabalho, de educação, que a gente estava a chegar, a hoje, na vez que a gente chegou, aqui, a gente tinha ideia, de fazer uma aula, na vez, foi lá, acho que a gente assumiu, lá no início, da direção, e a gente tem, depois de quatro horas, um detalhamento, digamos, muitos dos nossos projetos, que a gente se propôs a fazer, nós estamos terminando, e a gente tem que ser um dos nossos principais projetos, eu acho que essa é uma vitória, da terra, dos colegas, da gente, principalmente das pessoas, que se envolveram, nesse processo. Então, eu agradeço, a todos que agradeço, a apresentação de vocês, todos. Obrigado. Na sequência, convidamos o senhor Luciano Fiotrin, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRD, para fazer uso da palavra. Boa tarde, gostaria de transmitir a salvação, e o cumprimento, o nome da diretoria do BRDF, especialmente, do diretor Carlos de Porto, que foi sempre, um apoiador desse projeto, e assim, colocar um pouco da importância, do projeto, para o BRDF, que foi a importância, de duas frentes. No âmbito que se avizinha, das sinalizações, que foi a ver, com a redução das comunidades, recursos, do sistema BNDES. Então, isso, provavelmente, o que nos colocará, o desafio de escolher, de definir, aonde os recursos, são alocados. E a matriz, esse instrumento, muito além do impelismo, muito além da administração geral, é um instrumento científico, e saber, aonde, efetivamente, o resultado de emprego, de geração de renda, vai ter um impacto maior, mais positivo, com a sociedade que é o outro. E uma outra dimensão, no amparo, as atividades de planejamento, as atividades de elaboração, de estratégia, de desenvolvimento, que, de alguma forma, o banco pode apoiar. Então, novamente, eu serei que, passar a salvação, o cumprimento, da parte do BNDES, ao trabalho da TES, na construção do artigo do outro. Obrigado. Convidamos o senhor Roberto Olinto, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, hoje, eu vou discutir, o que eu estou me lembrando, do processo que foi, a exigência da matriz, das outras matrizes, mas, para nós, o IBGE, como instituto, responsável pela matriz do Brasil, e nós também, a equipe, partilha da área internacional, que trabalha com a matriz, que trabalha com a matriz, que trabalha com a matriz, e junto. e é de extrema importância, observar que os esforços que o IBGE faz para desenvolver determinadas, em ferramentas estatísticas, em ferramentas estatísticas, em ferramentas, e isso nos deixe muito satisfeitos, que complementou bastante a lógica e construção do sistema de informatismo, com base, no sistema de contas nacionais, nas contas regionais, e matrizes, que o Brasil seja um regional. O exemplo aqui da PE é extremamente importante no sentido de que existe uma continuidade dos esforços nacionais em organismos regionais e de forma integrada. Então, na verdade, não chamo de apoio, eu chamo de cooperação e integração, quer dizer, IBGE, PE, nesse instrumento, e outras questões que possam desenvolver juntos, mas complementam, para mim, o ciclo muito importante na execução desse tipo de ferramentas. É agradecer o convite e o que a gente dispôs a participar desse projeto. Deixa eu pensar na outra. Neste momento, convidamos o presidente da FE, o professor Adalmir Antônio Marquete, para fazer a entrega oficial da matriz de insumo-produto do Rio Grande do Sul 2008 ao senhor Luciano Feltrini, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Neste momento, disfarça a mesa de honra e convidamos os integrantes da mesa a ocuparem o seu lugar do auditório. que é o Street Desenvolvimento do Sul. A física que ela recebeu, aicus 对rita-riqueiro, Obrigado.